Oi gente, tudo bem com vocês? Júlia chegando no canal para reagir a mais um vídeo junto com vocês. E hoje, claro, mais um vídeo da Diana Anco de novo. Eu ainda não vi esse vídeo e quero convidar você para assistir junto comigo. Art of Hans Zimmer, São Petersburgo, sold track from the film June, acho que pronuncia June, né? Se você souber aí, me ensina nos comentários que eu aprendo muito junto com você e eu gosto muito disso, tá bom gente? Então, quero convidar você para assistir esse vídeo junto comigo porque eu ainda não vi. Vamos lá? Diana Anco de novo é um grande talento da Rússia. Wow! 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 Tem que ter muito treino Muita concentração Pra se manter Na expressão da música No timbre da música Pra não se perder Interessante, né? A imagem abre Fecha os olhos Olha Parece o deserto, né? Parecem as Pirâmides do Egito Que interessante Será que a música representa Alguma coisa nesse sentido? Se você sabe, fala aí pra mim Nos comentários Eu gosto muito Quando vocês comentam Porque eu aprendo com vocês Tchau, tchau Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Gente, me lembrou aqui um filme das cruzadas. O caminho, o deserto deles. Me trouxe isso à memória agora. E aí, mais um vídeo da Diana Ancudinova. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei. E você, gostou? Se gostou, deixa aí no seu comentário. Se você souber alguma coisa a mais sobre essa música em si, conta aí pra mim. Eu vou gostar de saber. Tá bom? Gente, fica aqui o meu abraço, o meu carinho a todos vocês. Não esquece de curtir o vídeo. E nós nos vemos num próximo vídeo. Tá bom? Tudo de bom pra vocês, gente. Tchau, tchau.